Gleice Hoffmann, a líder do PT, teve um dia péssimo e esbravejou nas redes sociais. E esse comportamento merece um dossiê para relembrar os brasileiros o que o PT fez nos verões passados. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Nunca na história do país houve uma articulação orquestrada por vários órgãos para reescrever a nossa história. A explicação mais plausível é que o governo do PT criou uma máquina que tornou-se um sistema vivo, alimentando-se da corrupção e, ao ser atacada, revida para sobreviver. Entre as várias narrativas falaciosas, há duas que se destacam e que, de certa forma, estão interligadas. A primeira é que a Lava Jato é o mal deste país e não a corrupção. Milhares de brasileiros assistiram a corrupção ser escancarada, com a revelação de milhares de provas e corruptos assumindo seus crimes. O presidente Lula era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. A segunda é que o ex-presidente Bolsonaro era um golpista fascista. Alegação que não se sustenta. Afinal, que golpista fascista pede mais transparência, ainda mais nas eleições, e menos intervenção do Estado na vida das pessoas? Mas essas duas narrativas têm algo em comum. Ambas vêm do núcleo do PT e miram nas duas frentes que buscam mostrar a face do Partido dos Trabalhadores. No dia de ontem, Gleice Hoffman não estava no seu melhor dia e demonstrou em duas postagens essa minha desconfiança bastante plausível. A primeira é mais corriqueira. A líder do PT seguiu a cartilha e executou a manobra mais manjada do partido. Na verdade, a única. Colocar a culpa nos outros. Agora ela quer colocar o rombo fiscal nas costas de Bolsonaro. Gleice esqueceu de apontar que Bolsonaro entregou a Lula um Brasil na melhor situação fiscal, levando em consideração o monstro criado pelo próprio PT. Como sempre, o PT inverteu a história. Não foi Bolsonaro que entregou ao partido de Lula uma situação fiscal ruim, mas sim o contrário. O grande déficit ocorreu no início da pandemia, em 2020, quando Bolsonaro, com o apoio do Congresso, realizou a maior transferência de renda da história. E essa renda não seguiu os moldes do Bolsa Família, mas foi uma injeção no segmento mais produtivo do Brasil. Os Invisíveis. Como chamou Paulo Guedes. A grande massa de trabalhadores informais. Porém, graças aos ajustes realizados por Paulo Guedes, principalmente nas desonerações, as contas melhoraram em 2021 e 2022. Em novembro de 2022, Paulo Guedes já antecipava as narrativas que iriam ser criadas. O país pode fazer uma coisa muito ruim achando que já está tudo arrombado mesmo? Não existe isso. Não acreditem em fakes. Não acreditem em mentiras. O grande problema é seguir a mentira e acreditar na mentira. Com isso, você comete erros grosseiros. Partindo do diagnóstico errado, são cometidos erros. Houve dois grandes avanços no governo Bolsonaro, promovidos por seu ministro da Economia. O primeiro foi construir um país com as taxas de juros mais baixas da história. Assim que surgiu o Plano Real, no governo FHC, o norte no controle da inflação foi os juros altos. Um trabalho excelente realizado pelo BNDES no mês de novembro de 2023 mostrou a verdadeira história fiscal do Brasil. Ele destaca uma prática que iniciou no governo FHC, o controle da inflação através dos juros altos. Paulo Guedes foi o primeiro ministro que mostrou que era possível controlar a inflação com juros baixos, que bateu um recorde. A taxa mais baixa da história republicana, 2%. Mesmo com uma política desastrosa apoiada pelo STF, durante a pandemia, na média, o governo Bolsonaro manteve a menor taxa de juros nominal da história. Como já apontei inúmeras vezes, o PT de Lula iniciou uma política anticíclica desastrosa em 2009, que gerou uma bola de neve. Na verdade, o PT tem uma expertise inotável com gráficos em alta quando o tema é destruir o país. Temos o Everest da dívida pública, algo impressionante, batendo mais de 80%. Também temos o Everest dos precatórios, ações contra a União devido a promessas em lei que não foram cumpridas, principalmente no Fundeb. Se trata de ações abertas no governo FHC, Lula, mas principalmente no governo Dilma. Como reforcei, promessas em lei que não foram cumpridas, principalmente no Fundeb. O governo Bolsonaro herdou esse quadro e sofreu muito no pós-pandêmico com a volta dos juros altos. Lembrando que esses juros foram a única medida para segurar a inflação criada pelas campanhas do PT a favor do represamento econômico. Como eles diziam, a economia a gente vê depois. E esse depois chegou no fim do governo Bolsonaro. No Twitter, comentei sobre os dados levantados neste vídeo. Dois gráficos mostram que os governos Tucano, PT e MDB são responsáveis pelos maiores juros nominais que consumiram nossas riquezas. O trabalho de milhões de brasileiros. O governo Bolsonaro teve a taxa mais baixa da história. O ouro levado por Portugal, cerca de 800 mil quilos em barras de ouro, com valor aproximadamente de 280 bilhões de reais, tão comentado pela esquerda, não se compara aos trilhões consumidos em juros. Além disso, o próprio PT votou a favor do auxílio emergencial e, portanto, não teria argumentos para culpar o rombo de 2020. A não ser que seja uma autocrítica. Coisa que o partido não sabe fazer. A segunda postagem de Gleice critica a ONG, que apontou que o Brasil caiu 10 posições no índice de percepção da corrupção no primeiro ano do governo Lula. Gleice Hoffman ficou o pé da vida porque a ONG acusou de retrocesso a indicação dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino ao STF, além da escolha de Paulo Gonete para a PGR. É, o PT tem sorte de que a ONG avalia uma janela curta da nossa história, porque se ela fizesse um estudo mais aprimorado, com certeza o país mudaria seu nome para a terra de Al Capone. E vamos falar a verdade. Como poderia ser diferente? Como a jornalista Eliane Cantanhede mesmo afirmou, o STF foi peça importante para derrotar Bolsonaro e o golpe, que na minha opinião é um argumento imaginário. E na definição da nossa própria língua portuguesa, podemos chamar um contra-golpe contra um golpe imaginário de golpe. E essa derrota resultou na eleição do presidente que foi preso e sentenciado pelo maior esquema de corrupção deste país. Nossa, elegemos o presidente apontado pelas investigações como o mais corrupto da história. Nossa, caímos no ranking da percepção de corrupção. Quem esperava isso? Sem falar que este presidente já mostrou que não está alinhado à democracia. O Financial Times denunciou que o governo de Lula ultrapassou a Turquia em outubro para se tornar o maior comprador de diesel russo. Este não é só mais um marco da era lulista, que está na contramão do mundo democrático, ao financiar a guerra na Rússia ao invés de boicotá-la. Lembrando que, falando em diesel, existem inúmeras outras opções para negociar mundo afora. Segundo o Estadão, as principais causas na queda da percepção de corrupção dizem respeito ao arcabouço legal do país, que, sem reformas estruturantes, mostra-se frágil no combate à corrupção. Além disso, a instabilidade jurídica diante de decisões do STF, como liminares e outros despachos monocráticos, o fortalecimento do centrão. Grupo de partidos de característica fisiológica também pesa contra o país na pesquisa. Também ao fato do governo Lula ter turbinado nas transferências especiais, conhecidas como emendas PIX e as emendas de comissão. Para piorar, o PT conseguiu derrubar nossa imagem com ações concretas de corrupção e ações indiretas ao fomentar fofocas e mentiras durante o governo Bolsonaro. A ONG usou matérias de jornais brasileiros e piorou a nota com base em denúncias construídas pela esquerda, como no caso das denúncias levantadas pela CPI da pandemia e as inúmeras relações contra o que foi chamado pela mídia de clã bolsonarista. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes tentou usar uma chamada com claras intenções políticas. Todas as acusações levantadas na CPI da pandemia não avançaram por falta de elementos comprobatórios. Esses elementos de inquisição seguem sob a tutela de Alexandre de Moraes, que decidiu ampliar a justiça, que não deveria existir, a justiça da prevenção. Casso literalmente e depois julgo. É difícil, nessa altura, dar uma explicação mais aprofundada diante de tantos erros de quinta série. Um ano se passou e ainda estamos testemunhando situações absurdas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou informações de antecedentes criminais de outra pessoa para manter o pastor Jorge Luiz dos Santos, de 69 anos, preso pelo dia 8 de janeiro. Acontece que essa outra pessoa tem o mesmo nome do pastor, mas tem 59 anos. Por isso, a PGR pediu a soltura do pastor na segunda-feira. Não há provas contra o sistema. Porque o sistema não pode ser questionado. Quanto mais investigado. Mas há diversas preocupações no horizonte. Uma recente investigação, realizada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pela DEA, revelou que o cartel de Sinaloa financiou a campanha de Lopes Obrador. Segundo a informação, esse financiamento teria uma moeda de troca, a possibilidade de nomear o Procurador-Geral da República para beneficiar o cartel. Devemos lembrar que Obrador é um membro ativo do Foro de São Paulo. Inclusive, na página do Foro, Gleice Hoffman saúda a vitória de Lopes Obrador. Lembrando que Obrador foi responsável pelas negociações com Cuba quando Bolsonaro decidiu exigir o revalida aos médicos cubanos. O presidente mexicano também é um apoiador da Comunidade de Estados Latino, Americanos e Caribenhos, CELAC, e da ditadura venezuelana de Nicolás Maduro. Não posso criar alegações sem fatos. Entretanto, não posso negar os sinais que me deixam extremamente preocupado com o futuro do país. Entretanto, não posso criar alegações sem fatos.